Boa tarde telespectadores. Karenétia declara guerra ao Peru. Avisos não é ERP. E as sirenes começam a tocar no Peru. Então foi isso gente. Até o próximo jornal. E que as guerras comecem. Eu me rendo, eu me rendo. Pode pegar todo o meu território. Ok. Consegue e parece. Que eu vi uns aviões de combate. E navios e soldados dos meus aliados. Que tédio. Já sei. Uruguai Uriguaizinho. O que foi. Vou dominar mais. Mas não vai mesmo eu e a. Karenétia iremos te domi. Muito bem quem é o próximo. Eu sou o próximo até porque. Sou mais poderoso que vós e. Fiquei até com dor de cabeça. Pare com isso Brasil. É vamos amassar muito sua cara Brasil. O que disseram nem ouvi. Bom dia Brasil. Está um lindo dia para. Para pegar seu território. Calma Brasil. Muita calma. Nessa hora vamos conversa. Vamos negociar. Esse daí só tentou me enrolar. Teu me sentindo algo estranho. Eu quero mais território. Por favor. Peraí e se eu dominar-se todos. Tenho forças o suficiente. Não. Eu devo estar ficando louco. Esse não é o Brasil que eu sou. Algo doi em mim. Atacar todos. Atacar todos. Aqui está meu. Primeiro alvo. Argentina. Oi. O que aconteceu? O Brasil enlouqueceu. E tomou nossos territórios. É o quê? Como isso é possível? E já já ele vem para te dominar. Argentina. Brasil por favor. Não faça. Isso. Ha ha ha. E você domineu. Toda a América do Sul. O Brasil tomou uma dominá colônia. A você pedir ajuda ao Estados Unidos. Oi pessoal. Oi o que aconteceu França. O Brasil enlouqueceu 2 minutos da América do Sul. Não acredito o que aconteceu para ele ficar desse jeito. Mas vamos para o bem dele e de todos precisamos acabar com isso. Mais um dia normal. Você. Você mesmo. O que tem eu. Me de um motivo para mim não amassar a sua cara. Ou vai virar em pedaços. Nos temos a estatua do Cresto Redentor. Só isso. Estamos no top 10 de potência militar. E temos aliados. Somos o quinto maior paz do mundo. Não estou satisfeito com o seu país. E então o que vocês têm? E a gente não tem. O Dom Pedro II a Seisplatina. A capital mais linda do mundo. E não preciso de aliados para resolver isso. Quais são suas últimas palavras? Eu te odeio. Parado ai quem é você para fazer isso. Espere. Desde quando que o Brasil tem um irmão? Belo aliado. Diga adeus. Não. Ei Ucrânia quero uma coxinha de frango. O coitado tá mal. Vamos ao que interessa. Eu te despediu. Deus. Deus.